A formação do Estado do Paraná, assim como a do Brasil, experimentou uma série de conflitos das mais diversas ordens. Palco e laboratório social, o Paraná foi forjado em processos de agregação e desacordo envolvendo ideias, culturas e posicionamentos. Esses elementos estão presentes na exposição Conflitos Armados do Estado do Paraná, com enfoque em três momentos cruciais, a Guerra da Tríplice Aliança, a Revolução Federalista e o Movimento do Contestado. A Guerra da Tríplice Aliança, questão complexa e de variadas narrativas ocorrendo em um momento de formação do Estado Nacional, foi fundamental para a consolidação das fronteiras entre Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Tal evento promoveu o desgaste da figura pública de Dom Pedro II e aumentou as tensões e em torno do debate sobre o regime escravista. Findada a monarquia, os primeiros anos da República foram tensos perante o legado imperial. Divergências de ideias, embates políticos e conflitos sociais marcaram este momento. Dentre eles está a Revolução Federalista, conflito civil com origem no Rio Grande do Sul, que se espalhou por Santa Catarina e Paraná. Munido de ideias republicanas e heranças monárquicas, a Revolução Federalista mexeu com a sociedade da região sul. No início do século XX, o Paraná também esteve envolvido em outro conflito armado de caráter violento, o Movimento do Contestado. Embate que expõe as divergências de pensamento e origem social e poder político, o Contestado ficou marcado pelo autoritarismo dos coronéis, interesses na modernização dos transportes, conflitos trabalhistas e sentimentos religiosos nas regiões de fronteira contestada entre Santa Catarina e Paraná. Na exposição Conflitos Armados do Estado do Paraná, você pode tomar conhecimento de sistemas complexos por meio de objetos, fotografias e documentos, permitindo criar uma narrativa histórica crítica e atual sobre as contendas, suas origens, trajetórias e legados.